E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te mostrar três coisas que vão te ajudar muito se você tiver em mente na hora de gravar no celular. Três coisas que são fundamentais você ter isso claro e definido antes mesmo de começar a gravar no celular. Se você quer gravar com qualidade no celular, presta bem atenção nisso que eu vou te falar nesse vídeo. Essas são dicas que eu peguei de grandes produtores que trabalham usando o computador, mas eu peguei essas sacadas e trouxe para o nosso universo de gravação de música no celular. Então faz o seguinte, já começa o vídeo deixando o like porque hoje tem dicas muito valiosas. A primeira dica é escolha um aplicativo de gravação e não fica trocando. Muitas pessoas que gravam no computador também passam por esse mesmo problema. Elas encontram mil programas para gravar músicas no computador e não conseguem escolher qual programa elas vão usar. E nisso elas perdem muito tempo baixando o programa, aprendem um pouquinho de um, aprendem um pouquinho de outro, mas não conseguem aprender definitivamente a mexer em um programa. E isso acontece também com quem grava no celular. É claro, existe sim diferença entre os aplicativos. Várias vezes eu já comentei isso aqui com vocês no canal. E vale a pena tirar um tempinho para você pesquisar todos os aplicativos que te interessam e ver qual é mais vantajoso para você. Não existe um aplicativo perfeito. Não tem como eu chegar aqui e falar, ó pessoas, usem esse aplicativo porque esse aplicativo não tem erro, ele vai ter tudo o que vocês quiserem. Não, eu vou estar mentindo, ainda não existe esse aplicativo, ou pelo menos eu ainda não conheço. Então, você vai ter que pesquisar e ver qual é o melhor para você. A maioria das pessoas que me acompanham aqui usam o BandLab, mas tem uma coisa que eu percebo. As pessoas vão lá, baixam o BandLab e começam a aprender a usar ele para gravar. Mas, de repente, vem lá um outro vídeo meu ou de outra pessoa mostrando um outro aplicativo, ou conhecem esse aplicativo através de um outro lugar e querem usar esse outro aplicativo novo para começar a gravar. E aí, ela descobre outro aplicativo, vai para esse outro aplicativo e nessa a pessoa vai perdendo um tempão. Então, faz o seguinte, primeiro pesquisa bem o aplicativo que você vai querer usar. Tira um tempinho para você fazer isso e pesquisa, assiste vídeo, vai atrás do que esse aplicativo faz, do que ele não faz, até você achar um aplicativo que seja bom para você e que atenda às suas necessidades. Achou esse aplicativo? Não troca mais, foca nele, foca em aprender a usar esse aplicativo para você avançar e conseguir começar a gravar, senão você nunca vai para o próximo passo. E a segunda dica é, tenha uma referência. É muito importante ter uma música de referência, desde a hora que você começa a criar sua música até na hora da mixagem. Presta atenção na estrutura da música, nos instrumentos musicais que são usados, no arranjo, nos efeitos que foram usados na voz. Inclusive, esse é um dos benefícios de você ter uma referência, é você não se perder no processo. A referência vai te ajudar a ter ali o seu caminho mais claro de onde você quer chegar. Você não vai ficar perdido olhando mil efeitos lá no aplicativo de gravação, sem saber qual você vai usar. Você vai conseguir treinar o seu ouvido também, que é outra coisa muito importante. E é claro, você vai aprender com os seus ídolos. Se você está aprendendo a gravar sua música em casa, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente sempre fala sobre o assunto. E se quiser, me segue lá no Instagram também, porque por lá a gente continua o nosso papo sobre gravação. O link do meu Instagram vai estar aqui na descrição do vídeo. A terceira dica é finalize as suas músicas. Começou? Então termina. Cuidado para não ficar regravando e refazendo várias vezes e nunca conseguir finalizar uma música. É importante demais finalizar suas músicas e acompanhar o seu processo de evolução na gravação. Se você não finalizar nenhuma música, você vai desanimar, porque você não vai ver nada pronto, nunca vai ter nenhum material ali para você ouvir e falar, olha, isso foi eu que gravei, isso foi eu que produzi, e isso vai acabar desmotivando. Você fez a sua primeira gravação e não ficou boa? Não tem problema. Mas finaliza e aí depois você analisa, vê o que você poderia ter melhorado e anota tudo. E na próxima música, você vai focar nesses pontos para você não errar de novo. E aí na próxima gravação, com certeza, já vai sair melhor. E além disso, você ainda vai ganhar vários materiais que você vai poder usar para divulgar nas suas redes sociais. Toda gravação que você fizer, mesmo que não tenha ficado 100%, talvez você possa usar um trechinho dela para criar um reels para você postar no Instagram, ou ficou bacana, você pode postar um vídeo lá no seu canal. Você vai estar gerando material. Em vez de você pegar a sua câmera do celular e colocar ali para gravar e você tocar um voz e violão, que não fica legal porque você está gravando tudo junto, a captação não fica bacana, aí tem o reverb do ambiente. Se você estiver gravando em um lugar fechado, ou às vezes você foi para um lugar aberto gravar para ter um cenário bonito, mas o lugar era barulhento, era um parque, tinha crianças brincando, cachorros, e aí atrapalhou o seu áudio, enfim. Se você já tiver um áudio pronto, você não vai ter esse problema. Grava lá na sua casa o áudio bonitinho, edita, mixa, e aí depois você vai nesse cenário bonito, e aí você só grava um vídeo dublando. E aí você nem precisa se preocupar com o áudio, porque ele já vai estar garantido ali, prontinho e bonitinho para você depois substituir o áudio do seu vídeo e colocar esse áudio que você gravou com qualidade no lugar do áudio feio lá, que você não vai usar para nada. Áudio feio não, né? Áudio ruim, que a qualidade ficou ruim por causa do ambiente, por causa da forma que você gravou. As pessoas nem percebem, mas muitos artistas fazem isso, às vezes até em um som mais intimista, que parece mesmo que realmente é um voz de violão ali que o artista está fazendo, na verdade aquilo já foi pré-gravado. Dessa forma ele consegue gravar com muito mais qualidade, e depois ele só faz o vídeo ali dublando o que ele já gravou. E se você quer dar mais um passo, evoluir ainda mais nas suas gravações, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é um curso completo que vai te ensinar passo a passo como gravar sua música em casa com qualidade e usando um programa profissional que você não precisa pagar para usar ele. Se quiser mais informações, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ah, e eu sempre falo isso e acho que vale a pena falar novamente. Não fique esperando você ter o equipamento dos seus sonhos para você começar a gravar. Começa agora com o que você tem. Se você só tem um fone de ouvido e um celular, ótimo, começa a gravar com esses equipamentos. E ao longo do tempo você vai evoluindo, vai comprando as coisas que você quer e vai gravando com o microfone, com uma interface. Mas começa agora e começa com o que você tem. Porque aí você vai adquirindo experiência, vai aprendendo a editar, a mixar, e quando você tiver o equipamento que você quer, você vai conseguir extrair o melhor dele. Não adianta ter um super equipamento e não saber gravar, porque o equipamento não vai fazer milagre e a gravação não vai ficar boa. Mas me diz aqui nos comentários se você curtiu essas dicas e se você vai começar a aplicar. Agora que eu sei que você está aí com foco total nas gravações, e eu sei que você está disposto a fazer uma boa gravação, depois que você gravar você vai precisar lançar essa música. E eu gravei um vídeo compartilhando estratégias de gravadoras para lançar esses sons. Se você quiser aprender a lançar o seu som como uma gravadora faz, clica aqui nesse vídeo que está aparecendo no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima!